Fala galera, bom dia, boa tarde ou boa noite pra vocês que me visitam aqui no canal Meu nome é William e eu sou o criador de conteúdo aqui no canal Rotas do Brasil E esse é mais um vídeo do quadro ônibus não é tudo igual Bom galera, antes de começar o vídeo, né Quero aqui agradecer todo mundo aí que foi lá e participou do game da Guia Branca, né Todo mundo que foi lá e se cadastrou pelo link que eu deixei na descrição dos vídeos aí nesses últimos dias Quero dizer pra vocês aí que eu ganhei a promoção, né Fiquei em segundo lugar, ganhei a promoção Então tenho aí um ano de viagens grátis aí pela aviação à Guia Branca Pelos próximos 12 meses aí posso fazer 4 viagens por mês, na verdade, né Posso fazer 4 viagens por mês aí pela empresa sem gastar nada, né Pois bem galera, então muito obrigado aí pra você que foi lá, se cadastrou e me ajudou aí a conquistar esse prêmio lá no game da Guia Branca Voltando pro vídeo, né, já que já estamos falando de Guia Branca Hoje a gente vai falar aí sobre um veículo dessa empresa, né Sobre o carro 24-770 Um veículo que tem uma história curiosa aí na empresa, né Algumas pessoas intitulam ele como o azarado, o amaldiçoado, enfim O certo é que ele se envolveu aí em acidentes durante a passagem dele pela empresa E existem algumas coincidências entre esses acidentes aí que o pessoal levantou na época E foi bastante divulgado, né, inclusive pela imprensa tradicional mesmo Bom galera, então solta a vinheta do canal e a gente já volta aí falando sobre o carro 24-770 O amaldiçoado aí da aviação à Guia Branca Hoje então vamos falar de um ônibus da aviação à Guia Branca Que teve uma história relativamente curta na empresa Mas mesmo curta, essa história tem uma série de coincidências bastante curiosas Como sempre, vamos começar do início O ônibus do vídeo de hoje é um Paradiso 1200 geração 7 Com chassi Mercedes-Benz O500 RSD Fabricado e entregue à Guia Branca em junho de 2012 O prefixo dele era 24-770 No início de sua operação, estávamos em meio à alta temporada do meio do ano Então, nessas primeiras oportunidades, ele não tinha uma linha definida Exemplo disso é que, mesmo sendo um ônibus praticamente zero quilômetro naquela época Chegou a ser escalado para fazer a linha Vitória Ponto Belo Linha relativamente curta e que não é feita por ônibus desse porte Após o fim da alta temporada do meio de 2012, as coisas foram se encaixando E o 24-770 foi fixado nas linhas do Espírito Santo para São Paulo Às vezes ele estava na São Paulo Vitória e às vezes ele estava na São Paulo Colatina Sendo raras as oportunidades em que ele era deslocado para fazer outras linhas Em alguns lugares, em tom de brincadeira, costuma-se dizer que quando um ônibus faz sempre a mesma Linha, você pode só ligar ele e soltar o freio de mão que ele chega sozinho no destino Até sem motorista Mas lógico que isso é só uma piada que faz Em 2016, mais precisamente em 12 de maio, o 24-770 fazia a linha São Paulo Vitória Como sempre Durante a madrugada, o motorista acabou perdendo o controle do ônibus e ele tombou na BR-101 Na altura do quilômetro 316 Tem até um vídeo que eu vou colocar um pedaço aí para vocês aqui no YouTube Que mostra ele sendo destombado Nesse acidente não houve vítimas fatais Mas o que é curioso é Primeiro o ônibus ter tombado numa reta E segundo ele estava com as rodas totalmente viradas Como se fosse fazer uma curva muito fechada Curva essa que não existia ali naquele trecho Após o acidente, o ônibus foi reformado pela Guerra Branca Retornando à atividade dois meses depois Já com a nova identidade visual da empresa Após o seu retorno, ele seguiu sendo escalado Frequentemente na linha São Paulo Vitória e São Paulo Colatina As coisas seguiam normais como sempre Até o dia 21 de junho de 2017 Um ano depois de ele retornar do acidente anterior Naquele dia, ele estava novamente escalado na linha São Paulo Vitória Porém, ao avançar à madrugada, novamente na BR-101 Ao entrar numa curva, um caminhão com uma pedra de granito De aproximadamente 35 toneladas Tomba, a pedra se solta E o 24-770, que vinha no sentido contrário Não consegue desviar E não havia tempo suficiente para frear também O motorista fez o possível Mas por conta das circunstâncias Não havia como evitar o acidente Na tentativa de desviar O ônibus cai numa pequena ribanceira Ao lado da pista Já em chamas Após atingir a pedra Dos 32 que estavam a bordo 22 vieram a óbito 10 foram socorridos 7 em estado grave O que chamou muita atenção na época Foram as coincidências entre os dois acidentes Os dois foram com o mesmo ônibus Para começar Os dois acidentes ocorreram no mesmo trecho da BR-101 Primeiro no quilômetro 316 E o segundo no quilômetro 343 Os dois acidentes ocorreram no mesmo horário Por volta das 6 da manhã Os dois acidentes aconteceram em madrugadas De quarta para quinta-feira E em ambos acidentes o ônibus tombou O 24-770 foi quase 100% consumido pelo fogo Depois das chamas controladas Sobrou apenas um monte de ferro retorcido Mas o que significa a perda do 24-770 Diante de tantas vidas que foram perdidas ali O acidente foi considerado o pior da história do Espírito Santo Na época o governador decretou luto oficial de 3 dias Em homenagem às vítimas E para vocês que são supersticiosos Que acham que o 13 realmente é um número que dá azar A placa do 24-770 era ODF 8302 Somando os números da placa Obtém-se o número 13 como resultado Existe quem acredite que há uma ligação Entre todas essas coincidências Eu acho que é apenas coincidência mesmo Mas respeito aí o pensamento dos demais E você aí, o que você acha? Você acha que é só coincidência? Você acha que existe alguma ligação? Que esse ônibus era realmente amaldiçoado? E como o pessoal diz Deixa aí nos comentários Sua opinião aí sobre esse ônibus E o fato dele ter se envolvido em dois acidentes bem parecidos Bom galera, chegamos então ao fim de mais um vídeo aí Do quadro ônibus não é tudo igual Espero que vocês tenham gostado do vídeo Se você gostou do vídeo Não esquece de deixar o seu like De compartilhar o vídeo aí nas suas redes sociais Para outras pessoas poderem conhecer essa história E não esquece de se inscrever no canal também galera Muita gente acompanha os vídeos Mas não é inscrito Se inscreve aí no canal Vamos atingir logo essa marca aí De 60 mil inscritos que está perto Bom galera, então é isso Semana que vem eu estou de volta Então com mais um vídeo aí do quadro Ônibus não é tudo igual Fui!